Vamos não falar em 2022 sem lembrar da tragédia de Petrópolis. A nossa equipe durante todo o ano deu bastante destaque a esses problemas, toda aquela situação da chuva, e nós conversamos com a familiar de uma das vítimas que sofre até hoje as consequências da perda. Ele fez oito anos em janeiro, ele pediu um bolinho. Quando foi em fevereiro, ele fez oito anos em fevereiro. O sonho dele era ser policial, vou ser policial, igual meu tio. O relato é da Tereza, tia avó do Pedro que morreu vítima de uma chuva forte em Petrópolis em fevereiro desse ano. A tragédia foi informada pela irmã. De noite eu estava jantando, eu estava com meu esposo e a minha irmã me ligou desesperada. A minha irmã tinha ficado presa no centro. E ela falou, minha irmã tem corpos em tudo que é lugar. Eu estou presa porque ela tinha ido, acho que no médico, e aí a minha sobrinha achando que não ia dar tempo dela, que é sempre a minha irmã que pegava ali no colégio. Mas eu acho que ela achou, ela ligou, falou, não vai ter como eu pegar o Pedro, eu estou presa. Nisso já estava, você vê que já estava, como a chuva já estava. E ela ficou presa no centro da cidade. A sobrinha tinha ido buscar o filho no colégio. Estava chovendo muito. A força da chuva foi o suficiente para arrastar dois ônibus com dezenas de pessoas. As cenas impressionaram e rodaram o mundo. Ela foi arrastada também. Aí uns que sobreviveram se agarraram, conforme a água foi levando. Quando o ônibus foi jogado, a água foi levando, uns se agarrou em galhos, de árvores. E a minha sobrinha foi uma e uma senhora, que até eu tive a oportunidade de conhecer ela lá, quando eu fui para lá, agradeci ela, porque ela foi uma que ajudou, que a minha sobrinha queria ir também, que a água levasse. E até então, não sabia aonde estava meu sobrinho. E essa senhora disse que ainda falou para ela, falou assim, você tem que sobreviver para achar seu filho. A tia conta que foi principalmente um amigo que ajudou muito nesse período, o Leandro. Um pai que perdeu o filho de 17 anos também para a chuva. Gabriel estava no mesmo ônibus que foi arrastado na tragédia. E ficou as buscas onde o Leandro, que a gente deve... Todos os pais de vítimas, de corpos que foram achados, devem muito a ele. Porque até no dia do acidente, o corpo de bombeiro todinho, a frota todinha, foi para o morro da oficina. Quem ficou procurando os corpos na beira do rio foi o Leandro e voluntários. Os voluntários que ficaram com ele até o final, e até hoje. Ele ficou depois que eu vim embora, mas ele saía de manhã da casa dele, ficava andando pela beira do rio, ele e a esposa dele. A angústia da Tereza quanto às tragédias em Petrópolis não é de hoje. Em 1992, ela perdeu uma amiga também por causa da chuva que atingiu a cidade. Ela trabalhava comigo no hospital, sempre trabalhei no hospital. E na tragédia, eu tinha ido na casa dela, porque ela ganhou neném. E a minha chefe falou assim, Tereza, leva a carteirinha da Unimed para a Cristina, porque ela vai ter que vacinar a criança. E eu peguei e fui lá. E era véspera de Natal. O Natal foi na segunda, eu fui lá na sexta. Aí levei, vi o neném, fiquei com a família dela, brincamos. E quando foi, foi na sexta, quando foi no domingo, eu acordei, meu cunhado ligou. Minha casa falou assim, Paulo, fala com a Tereza, que o Tandinha caiu tudo, porque esse meu cunhado morava lá. E a família da amiga dela, não sobrou ninguém. Foi todo mundo. E eu fui reconhecer. Eu fui no cemitério reconhecer cada um. O neném dela foi achado aos pedaços. Ela foi, então assim, eu já convivi com isso já muitas vezes. O que ela cobra é mais ação do poder público diante dessas fatalidades. Que haja uma estrutura, haja uma preparação, haja cursos. Acha que a sociedade, que o órgão público esteja mais preparado. Porque isso foi uma falta de preparação. Porque você está numa cidade que você não está preparado. Eu sou leiga, eu não tenho que estar preparado. Mas um órgão que tem esse curso, que está ali para proteger a população, eles têm que ter mais preparação. Quando acontecem essas coisas. Eu sou leiga, eu sou leiga, eu sou leiga, eu sou leiga.